É o WM da tozinha vai É o nada sem o WM Sei, cê tá beijando com a cabeça em outro lugar Calma, relaxa que eu vou te fazer superar Não vai faltar fogo, o love safado Arrepio gostoso, corpo suado O que ele não fez na sua cama, deixa que eu faço Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho É o WM da tozinha Mas e se eu te digo que noto o sucesso com a mulherada? Sei que tá beijando com a cabeça em outro lugar Eu disse calma, relaxa que eu vou te fazer superar Mas não vai faltar fogo, o love safado Arrepio gostoso, corpo suado O que ele não fez na sua cama, deixa que eu faço Ele te magoou, feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Vai, 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 vai É pra tocar no paredão WM da tozinha Chama, vai, vai, vai Chama, vai, vai É o Natanzinho WM Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Põe o Natanzinho WM 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 Põe o Natanzinho WM